Além do curso de Auditoria Ecolomental, eu estou lançando também um curso de AFO 2011 voltado especificamente para concursos do TCU. Como vocês sabem, eu entrei no Evo Passar em 2008, então de lá até aqui são 4 anos que eu estou nesse projeto que eu acho ambicioso, mas é democrático, é interessantíssimo e acima de tudo, ele traz o professor e o aluno de um contato tão próximo que a gente se confunde, não parece que a gente está à distância. Então o que eu fiz? Em 2008, quando eu entrei no Evo Passar, eu lancei um curso totalmente gratuito de AFO, Orçamento Público e Contabilidade Pública. Bastava a pessoa entrar no site do Evo Passar e fazer o download do arquivo. Em 2009, eu fiz uma pequena atualização desse curso, mas tem dois cursos separados, o de Orçamento é 10 aulas, o de Contabilidade é 10 aulas, então as pessoas podiam também baixar gratuitamente, sem nenhum custo para elas, o curso de AFO 2009 e de Contabilidade Pública 2009. Quem acompanha meus posts viu que há mais ou menos umas duas semanas eu também coloquei à disposição um curso chamado AFO 2010 e contempla boa parte das alterações ocorridas na Contabilidade Pública nos últimos anos e que tem influência no Orçamento Público. Esse curso também estava totalmente disponível gratuitamente no Google Docs e no site do Evo Passar. Bastava você entrar lá e clicar nos links que você ia conseguir baixar. Agora, em relação ao concurso TCU, eu fiz algumas modificações nesse curso, modificações bastante significativas, inclusive. Mudei toda a diagramação do curso, mudei a ordem de apresentação e tentei fazer um curso bem objetivo, bem direto, bem rápido. Esse curso, ao total, vão ter apenas 120, 130 páginas, porque a minha ideia era criar um arquivo para colocar em formato e-book, para poder ser lido em aparelhos como esse, o iPad, o Galaxy Tab ou então aqueles Readers da Amazon. Então, um livro muito grande ia ficar de difícil leitura. Então, eu fiz um arquivo menor, de 130 páginas, contemplando tudo sobre o orçamento que eu acho relevante para o concurso do TCU e outros concursos correlatos. E lancei já na minha página pessoal esse curso. Bem, eu lancei o de 2008, 2009 e 2010 gratuitos. Era só você pegar e fazer o download, baixar e você tinha acesso ao arquivo, era só imprimir. Esse de 2011, como me deu muito mais trabalho, como eu mudei bastante coisa, como eu investi bastante horas no meu trabalho, eu não vou fazer, não vou lançar ele gratuitamente. Esse curso vai ter um custo, o custo não é alto, é apenas R$57,00, bem mais barato que qualquer curso que vocês possam ver por aí. É um curso, sim, muito em conta. Serão 10 aulas em que eu vou abordar praticamente todos os assuntos pertinentes de AFU e finanças públicas que possam, que podem ser exigidos no concurso do TCU. Então, nesse caso, eu não tive realmente como fazer um curso gratuito. Mas, de toda forma, é um curso que não está no preço absurdo. E se você também adquirir esse curso, você também vai estar concorrendo a esse produto aqui, ao iPad. Então, na verdade, são 5 formas de você poder participar e tentar ganhar esse iPad. A primeira forma é você adquirir o livro no período da promoção entre 25 de agosto e 15 de outubro. A segunda forma é você, que é EVP antigo, é sócio do EVP antigo, seja mensal, semestral, trimestral ou anual. Basta que você tenha esse comprovante e você mande para o e-mail que eu vou indicar com um depósito de R$7,00. A terceira opção é você se cadastrar no Eu Vou Passar no período da promoção entre 25 de agosto e 15 de outubro, com EVP VIP, pelo período de um ano, que é uma anuidade de R$425,00. A quarta opção é você ser meu aluno no curso Fora do Eu Vou Passar, aquele curso de auditoria e governamental que eu lancei há algum tempo. A quinta opção é você ser o aluno ou participante do curso de AFU 2011, que está sendo voltado, sendo inscrito, seguindo o edital do TCU. Certo? Então agora, nesse momento que você já está minhas regras, eu vou aqui abrir o aparelho, mostrar para vocês que é um aparelho totalmente novo, acabou de chegar em casa, eu estou aqui morrendo de curiosidade para saber como que é, porque eu também adoro essas coisinhas. Pode vir aqui pela etiqueta, é um aparelho novo, não sei se dá para ler a etiqueta. É uma iPad 2, Wi-Fi 16 GB. Então, eu vou aqui tirar a caixinha, com muito cuidado, porque eu não sou muito bom nisso. Está aqui. Vocês podem ver. Certo? Tirei a caixinha. Agora eu vou remover o aparelho. O aparelho ainda está no plástico, tá? Está com plástico, vocês podem ver que está com plástico, com reflexo da luz, é o plástico que vem com prova para ele, aparelho. É um aparelho totalmente novo, nunca foi usado, né? Que faz parte do sorteio. Está o símbolo da Apple aí, não é aquele falsificado que a gente tem por aí. Está o plástico aqui, ainda aqui, embaixo. Está vendo? Eu morrendo de vontade de arrancar esse plástico que eu usar a partir de agora, mas não posso. Pode ver ali que está escrito iPad, 16 GB. Certo? Vou clicar aqui nesse botãozinho aqui. Está mostrando a hora, 21h58 nesse momento, da terça-feira. Vou apenas desbloquear ele aqui. E pronto. Vocês já podem ver aqui, é um iPad de verdade. Totalmente novo, dentro da caixa, dentro do plástico. Vou colocar aqui o iPad de lado. Vou mostrar aqui a caixa totalmente intacta. Certo? Tem aqui o que eu acho que é o manual de instruções. Fechado. Um cabinho. Também fechado. Coloco de volta. E umas tomadinhas aqui, separadas em duas partes. Quem ganhar, vai fazer bom profeito. Aprender e me ensinar, porque eu também quero, um dia, ter um desse para mim. Vou guardar de volta. Vamos para ele. Estar aqui. Guardar. E esperar, um dia 15 de outubro. Que é o dia que nós iremos fazer o sorteio do iPad. Certo? Agora, eu gostaria de contar com a paixão de vocês no seguinte. Eu não tenho muito tempo para poder fazer a divulgação dessas promoções. Eu tenho que me concentrar ainda na aula. E vocês têm que se concentrar em estudar. Então, eu peço a ajuda de vocês no seguinte sentido. Eu vou dar um ponto para quem compre o livro. É sócio do EVP. É sócio do... Eu vou passar. Tem que dar as condições todas. Adquire o livro. E por aí vai. E eu vou dar um número extra, um número extra, para aqueles que divulgarem a minha promoção durante cinco dias. Cinco dias alternados, cinco dias em conjunto. Tanto no Facebook como no Twitter. Eu criei uma conta no Twitter recentemente para poder fazer as minhas divulgações. Mas eu não sei muito bem usar essas coisas, Twitter, né? Mas eu peço a ajuda de vocês. Se vocês conseguirem, se não for atrapalhar os estudos de vocês, se não forem ficar perdendo tempo com vocês as besteiras de Facebook, Twitter, se for só na hora da sua descontração, se vocês divulgarem, de fato, essa promoção em cinco lugares diferentes, vocês vão receber um número a mais. Ou seja, se você comprou o livro e divulgou em cinco dias diferentes, em cinco redes sociais diferentes, não no mesmo dia, tem que ser em dias diferentes para poder várias pessoas participarem. Então, se você divulgar em cinco dias diferentes e comprou o livro, então você não vai ganhar só um número para a sorteia, você vai ganhar dois. Se você é sócio do Eu Vou Passar e divulgou, depositou sete reais e divulgou durante cinco dias, você não vai ganhar só um número para a sorteia, você vai ganhar dois. Se você contratou uma assinatura do Eu Vou Passar por um ano no período da promoção e divulgou por cinco dias nas redes sociais, suas, Twitter, Facebook, Orkut, então você vai ganhar dois bilhetes para concorrer. Se você adquirir o meu curso de Auditoria Governamental, ou AFA, você vai ganhar um. Mas se você adquirir o curso e divulgar em cinco dias seguidos, você vai ganhar dois bilhetes para concorrer. Assim, eu espero que eu, que não tenho muito tempo para ficar divulgando essas campanhas, sejam ajudados por você e vocês também, com a vontade de participar, com a vontade de ganhar, divulguem essa promoção para mais pessoas e para poder fazer com que mais pessoas possam custear o preço desse aparelho, que não é muito barato, né? De sete reais, sete reais eu vou precisar de quantas pessoas? Eu vou precisar de umas quatrocentas pessoas para poder custear o preço desse aparelho, né? Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para que eu também não fique no prejuízo. Então, é isso que eu tinha falado para vocês. Eu conto com a paixão de vocês, quero muito poder ajudá-los. Gostaria aí também que vocês me ajudassem. E, qualquer coisa, estou à disposição sempre, sempre disponível para ajudar vocês a qualquer momento. E vamos estudar, porque é o que importa. Na verdade, é isso que une eu e vocês nessa imensa caminhada. Obrigado pela atenção e uma boa noite.